Ah, vamos com o Divino Rufino? Gente, o Divino, a gente, toda vez que a gente fala, tem pessoas que acham que a gente tá brincando, que não é tão grave assim. Um celular que estava sendo carregado na tomada, explodiu e praticamente destruiu a casa. O Divino está no local, vai trazer a informação pra gente. Divino, conta aí! O Luar, estamos aqui no Jardim Miramar, em Aparecida de Goiânia. E a situação é muito triste, né? Quando você entra na casa, você já se depara com a cozinha nesse estado, né? O teto foi todo consumido pelas chamas, as paredes todas empretejadas, geladeira danificada, armário. E aí o Sidney vai caminhar até onde eu estou aqui com a Solange, que é a dona da casa, porque foi exatamente aqui, ó. Onde havia um quarto, não pode nem dizer que isso é um quarto. Foi aqui, nesse cômodo, que começou o incêndio. O celular estava carregando, estava ligado na tomada, em cima da cama. E o menino de 11 anos, são dois filhos da Solange, aqui moram quatro pessoas, ela, o esposo e dois filhos. O menino de 11 anos estava sozinho na casa, fazendo ali um sanduíche, estava mexendo no fogão. De repente, ele viu uma fumaça subindo, né? E um barulho muito forte de explosão, Aluares. Quando ele chegou no quarto, a cama já estava consumida pelo fogo. Ele conseguiu sair correndo, foi pedir ajuda, pediu ajuda para quem estava passando lá na porta. Chegou um primo que desligou a energia, desligou o relógio. E aí já acionaram os bombeiros, em cerca de 20, 30 minutos, os bombeiros chegaram para fazer aí o combate ao incêndio. Mas olha como ficou esse quarto, Aluares, o Sidney mostrando. Essa família perdeu tudo. Perderam roupas, perderam móveis, perderam tudo. Estão com a roupa do corpo, praticamente. E estão morando aqui do lado, na casa da sua sogra, né, Solange. E a situação é um pouco mais dramática do que isso, Aluares. Se é possível ficar, é sim. Porque o cãozinho dessa família, o Trovão, ele está em tratamento de um câncer. E eles tinham dinheiro vivo guardado aqui. R$ 3 mil para fazer uma cirurgia que o Trovão precisa fazer. Ele já fez uma, precisa fazer outra. E esse dinheiro também foi consumido. Solange, que tristeza. Foi, foi tudo consumido. Agora, nem sei o que eu vou fazer, né. Porque eu cheguei aqui ontem e vi um monte de gente ali fora. Achei que eram meus meninos brincando, né. Eu até cheguei brincando com eles. Aí o meu menino chegou chorando. Mãe, mãe, a casa está pegando fogo. Aí eu tentei entrar aqui dentro, mas aí eu não consegui. Aí eu peguei uma mangueira, tentei colocar aqui para ver se... Mas quando mais você joga água, mais fica pior. Aí eu comecei a gritar desesperada. Falei, pelo amor de Deus, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Aí eu pô, não, a gente já chamou. Aí eu liguei para o bombeiro, falei, moça, é porque tem mais urgência, tem mais correncia, né. Aí passou uns cinco minutos de ter chegado. Mas aí já não tinha como nem fazer mais nada, porque já tinha consumido tudo. Só não consumiu mais porque chegou, né. Se eles tivessem demorado mais uns 10 minutos, acho que tinha queimado tudo, né. Porque tinha um bujão aqui, o meu medo era o bujão. Porque se... Porque o fogo já estava indo para lá. E se pegasse no bujão, ia explodir a tudo. Mas está bem que... Eu fiquei com medo também pelo meu filho, né. Porque ele é... Sim, ele diz que tentou levantar o colchão. E eu falei assim, meu filho, mas se você tivesse levantado o colchão, você deveria ter saído correndo. Porque o fogo, ele é muito rápido. O Solange e os bombeiros disseram que essa casa não tem salvação, esse prédio aqui, a estrutura está comprometida. Ele falou assim, que... Ele falou assim, não é para ligar energia. E aqui está toda essa parte, daqui está tudo perdido. Não tem como a gente... Ele falou que é para derrubar, porque não tem salvação mais. Mexeu com a estrutura toda. Do quarto, as chamas passaram para o banheiro. O Sidney mostrou que a porta de vidro foi quebrada, as paredes foram danificadas, o teto, o vaso, a pia. Do banheiro veio para a cozinha. Da cozinha foi para aquele outro cômodo, porque tinha forro, né, de plástico. E aí o fogo foi se alastrando. Solange, não tem nem como calcular o prejuízo que vocês tiveram. Não, não temos. Não temos. E a gente, meu marido até saiu... Meu marido saiu do serviço. O dinheiro que ele estava guardando, a gente teve que... Teve esses contatempos, né? Teve que fazer a cirurgia do meu cachorro, vai ter que fazer outra cirurgia. E a gente deu prioridade a isso, porque a gente ia começar a mexer aqui também. Mas aí não vai nem ter como a gente mexer, porque a gente deu prioridade a isso. Aí aconteceu isso aqui, né? Infelizmente. Uma casa humilde, mas era o lar de vocês, né? E, assim, vocês moravam aqui há quanto tempo, Solange? Ah, já tem uns 10 anos. E você trabalha como empregada doméstica, e seu esposo? Meu esposo, ele está desempregado. Ele estava trabalhando de garçom, mas ele estava no segundo desemprego. E o acerto que ele pegou era para a gente arrumar aqui em casa. Mas aí, com o tratamento do meu cachorro, ficou um pouco impossível a gente mexer. A gente deu prioridade a ele. Mas agora... Aí tinha um dinheiro guardado aqui também. Foi tudo embora. Foi tudo consumido pelo fogo. Solange, foi ontem à noite. A gente sabe que está muito recente. Mas você já conseguiu respirar, tentar colocar a cabeça no lugar para tentar projetar como é que vai ser daqui para frente? O que está passando pela sua cabeça? Não, não está passando nada. Porque a gente tem que dizer. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha que vai acontecer com o vizinho, mas com a gente, jamais. Então, assim, eu não imagino que isso ia acontecer. E eu também não tenho nada em mente. Minha mente está confusa. Minha cabeça está mil por hora. Eu não estou nem acreditando que isso aconteceu. Sinceramente. É esperar, né? É um dia de cada vez, ver o que vai suceder. Solange, narra para a gente. Assim, a gente consegue ver por cima o que vocês perderam. Mas você que morava aqui, fala para a gente o que foi consumido pelo fogo. Aqui tinha um criado, tinha uma cômoda, né? Tinha um guarda-roupa e tinha uma cadeira que eu gostaria de deixar ali, né? E tinha a minha cama. Aí tinha a coxina também. Eu acho que foi a coxina que foi a primeira que pegou fogo, né? Com a cama. Foi. É o que estava aqui no meu quarto. E como é que vocês estão fazendo com roupas, Solange? Vocês estão só com a roupa do corpo. A gente está vendo ali no chão muitas peças queimadas. Minhas roupas queimaram, meus sapatos queimaram, a roupa do meu marido, a roupa do meu menino, queimaram tudo. Só não queimou da minha menina, porque minha menina é do quarto de cá, né? Mas mesmo assim, eu tinha umas roupas dela aqui que eu sempre lavo e ponho na cadeira para depois eu guardar. Uai, os parentes deram umas mudas de roupa para a gente. Aí a gente vai vendo o que a gente faz, na verdade, né? Perdi tudo. Desde ontem, vocês estão aqui do lado na casa da sua sogra. Isso, na casa da minha sogra. Ela que está apoiando a gente aí. A gente está ficando lá. A gente nem sabe quando vai ficar, né? Porque a gente tem que ver o que vai fazer aqui. Solange, obrigado pela entrevista. Que Deus abençoe sua família. Que vocês consigam se recuperar, recomeçar. E que vocês consigam também reconstruir a casinha de vocês para dar prosseguimento na vida. E, ô Loares, eu estava pesquisando sobre as possíveis causas de explosão de um celular. E nos artigos que eu li, falava muito sobre aquecimento, superaquecimento do aparelho. E isso pode acontecer devido a alguns fatores. Como, por exemplo, carga excessiva. Essa, para mim, foi novidade. Então, se você deixa muito tempo ali ligado na tomada, já completou 100% de carga, ele pode superaquecer e pode acontecer uma explosão. Ambientes muito quentes também podem provocar esse superaquecimento e, consequentemente, a explosão. Outra causa possível. Aparelhos piratas. Ou até mesmo o carregador, quando ele não é original. A gente sabe que, às vezes, o carregador estraga, né? Dá aquela torcida no fio, já não está funcionando muito bem. Ou, às vezes, a gente perde o carregador, vai comprar outro. Se o carregador não for original, também pode acontecer esse problema. Eu estava conversando com um menino, né? Que é o dono do celular, que estava aqui na casa na hora da explosão, do incêndio. E ele disse que, de vez em quando, ele ficava quente o celular. E aí ele deixava ali do lado, parava de usar. Mas nunca, jamais passou pela cabeça dele que fosse acontecer uma situação como essa. Fica aí, inclusive, também, né, Oloares? O alerta, né? Para quem está assistindo, tomar cuidado. É, inclusive, a recomendação dos fabricantes, Divino, é não deixar carregando durante a noite, né? Coloca para carregar durante o dia, mas não deixa a noite inteira. Tem gente que coloca o celular na tomada e vai dormir, né? E isso é muito perigoso, porque pode acontecer esse superaquecimento e uma explosão também. Obrigado, Divino. Que Deus abençoe essa família e consiga reconstruir essa casa. E fico alerta para todo mundo. E fico alerta para todo mundo.